Alô, mozãs! Você disse que vinha e vem vendo eu. É assim, meu! Essa foi a nossa língua aqui. Fala, gente! Lá em casa tem uma cozeira, a cozeira está tendo um lugar. A cozeira já me deu certeza que não sei, tem uma peça para nós dois andar. A cozeira já me deu certeza que não sei, tem uma peça para nós dois andar. Que tem a verdade ou a forma do, que tem a feita da golação. Se a gozinha for arrependida, com a mesma pedra me darei despreção. Se a gozinha for arrependida, com a mesma pedra me darei despreção. E aí, gente, estamos chegando ao final. Aqui, enquanto eu só tenho puto, é para continuar, né? Hoje a gente vai fazer a minha saída, né? Porque os amigos estão aqui para dar continuidade para vocês. É de jeito que nós sabemos como é. E aí, gente... E aí, gente, vamos dar na verdade. Obrigado a vocês! Alô, Arnesinho! Quando essa palavra trocada É de novo carro...